Uma força de homens e mulheres que atua 24 horas por dia, 7 dias por semana, em prol da sociedade brasileira. Uma força que sobrevoa campos, cidades e mares, inspirada nos sonhos, forjada pela luta e pela coragem, que se mescla com nossa própria nacionalidade. Uma força de novos desafios, mas que continua sempre com os mesmos valores. Profissionalismo, disciplina, integridade, comprometimento e patriotismo. Uma força de tecnologia que integra o território nacional, controla o espaço aéreo e que está a todo instante defendendo os 22 milhões de quilômetros quadrados. Essa é a minha, a sua, a nossa Força Aérea Brasileira. 23 de outubro, dia do aviador e dia da Força Aérea Brasileira. E aí E aí E aí